O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o Mar da Galileia, atravessando a região da Becápule. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos e cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam, Ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, O mistério do pecado está sempre presente na nossa caminhada humana. Quando nosso Senhor diz, no episódio da mulher adúltera, Quem estivesse em pecado atire a primeira pedra, Na realidade, ele proclamava uma coisa que acontece. Nós todos somos limitados, somos frágeis. E todos precisamos da graça de Deus. Qual é a raiz para nós entendermos este doloroso mistério do pecado? A primeira leitura, no livro do Gênesis, Hoje nos ajuda a entender. O homem e a mulher quiseram por si mesmos, Ser donos das decisões sobre o que é o bem ou o mal. Radicalizaram uma coisa que em si seria um dom de Deus, O livre-arbítrio, Mas dizendo, Eu é que falo o que é bem e o que é mal. Sabemos, quando nós abafamos a consciência, Porque na voz da nossa consciência, O Espírito Santo age e pergunta e questiona, Nos faz refletir sobre aquilo que fazemos. E certamente, Todos nós já experimentamos Um mal estar espiritual Quando agimos contra a nossa consciência, Quando nós mesmos queremos ser a medida e o critério. A grande tentação de Adão e Eva, Como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, Foi justamente dizer, Eu é que vou determinar o que é o bem e o mal. Não quero saber de Deus, Não quero saber da voz de Deus, Na minha consciência. Quando nós ouvimos o Evangelho de hoje, Ali se manifesta O poder que Jesus tem, Ele cura um surdo-mudo, O Senhor faz os cegos enxergarem, Faz andarem os coxos ou os paralíticos, Mas o Senhor tem poder sobre a natureza, O Senhor tem poder sobre a morte, E o Senhor tem poder sobre o pecado. Por isso que o salmo que nós rezamos hoje, Ao invés de ficar parado no pecado, Nos levou a dizer, Feliz aquele cuja falta é perdoada. Se acompanharmos a continuação, Da leitura de hoje, Dos trechos que se seguem no livro do Gênesis, Vamos encontrar a grande promessa, A promessa da salvação, Que se realiza em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa promessa, Nos traz alegria profunda. Quando nós encontramos Jesus, Que cura um surdo-mudo, Faz um cego enxergar, Faz um paralítico andar, Nós acreditamos, Porque esses milagres são sinais, Do poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom podermos dizer, Com o Evangelho de hoje, Ele faz bem todas as coisas, Aos surdos faz ouvir, E aos mudos falar. E duas atitudes em nosso coração, Saber que Deus nos fez, Como uma obra de arte, Deus nos fez, Não com maldade, Deus não nos fez para o pecado, O pecado existe, Por causa do mistério da nossa liberdade, Mas o destino final da humanidade, É a salvação, É a graça, E não o pecado, Não a condenação, A escritura nos ensina, Que Deus quer que todos os homens se salvem, Que todos se salvem, O plano de Deus é que todos experimentem a felicidade, O sonho de Deus é que a felicidade, Não só na eternidade, Mas também aqui nessa terra, Seja experimentada, Por isso nos entristece, Quando a maldade humana, Faz com que a nossa terra, Não seja uma terra de felicidade, Aquele que faz bem todas as coisas, Age em nós, Nos dá a graça, Nos dá a salvação, Mas há uma outra consequência, Nos ensina a fazer bem todas as coisas, Não jogar fora qualquer oportunidade, Para fazer o bem, A algumas pessoas, Deus dá também, O dom de realizar milagres, Mas o grande milagre, Que todos recebemos o dom de fazer, É viver bem a nossa vida, Na graça de Deus, Na retidão de nossa consciência, Que Deus nos conceda esta graça, Passamos um pouco de silêncio, E de meditação pessoal, E de meditação pessoal, E de meditação pessoal, Obrigado.